Mais uma reunião entre o executivo de Theresa May e opositores, mais uma tarde em que saem todos de mãos a abanar. O governo e a oposição têm um mês para conseguir chegar a um entendimento. Theresa May quer que até 23 de maio, data das eleições europeias, seja passado no Parlamento um acordo de saída do Reino Unido à União Europeia. May quer evitar as eleições, coisa que Nigel Farage, candidato, não vai fazer. Acho que uma boa ideia para este partido é dizer que o Brexit não é sobre esquerda ou direita, é sobre o certo e o errado. O Brexit é sobre nós sermos uma nação democrática, em pleno funcionamento, um país normal. E vamos atrás do voto trabalhista de uma forma muito assertiva. Farage anda pelo país em nome do partido do Brexit. E em nome do Brexit, mas desta vez com força para que não aconteça, está a Ana Sobri, que defende um novo referente. O Brexit, a maior e mais importante questão que o nosso país tem enfrentado desde a Segunda Guerra Mundial, deve agora voltar ao povo para uma palavra final. Ao contrário do partido trabalhista, estamos absolutamente claros na nossa crença. Os novos partidos têm um objetivo menos visível, roubar votos ao partido de Jeremy Corbyn, o partido trabalhista. Quanto às negociações, o gabinete de May avançou que não há data para que terminem.